Ser homem é ser irmão de amigo 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 É o coração reconhecer o erro, saber pedir perdão Tem os meus defeitos, o erro é humano Ficou natural, tu és muito estranho Por isso preso como dois erros são demais Tua natureza estranha, mas não relaxa Só que fique para pensar Olha com emoção, tenha firmeza Hoje esta canção, em que na restauração Vive para errar e reconhecer os erros Quem labra de milho tem dentes pra comer Não, és o que pensa e não pensei no que és Erramos mentindo e vamos recompensar A palavra homem é só no geral E ser homem é ver coração Dar amor e saber tudo e perdão Batalhar e nunca desistir É ser irmão, amigo e companheiro Dar um comida quando eu desespero Ser homem é ser irmão de amigo Ser homem é ser irmão de amigo Ser homem é ser irmão de amigo Ser o que sou é ser um grande homem Com qualidades e muitos defeitos Não tenho futuro, enfrento os meus erros Tenho qualidades, pior e pouco Tenho os meus defeitos, péssimos Ser criticado não é ser humilhado Ser repudiado por um dia ter falhado E tu fica enxergado e eu me encho de afinal Para de criticar, me prestei atenção Chega a dilusão e minha alma não é mal Me chamo Cebolinha, o que porra é que elas E valorizo amizade esquecendo elas E que são os bons, valeu-me mais que isso É melhor não se esquecer, vamo-me ver com o pai Ser homem é ser irmão de amigo